Bom, vamos falar com a Dai, a minha querida Dai Oliveira. Oi Dai, tudo bem? Bom dia mais uma vez. Voltando agora para uma notícia boa, né? Boa por dois sentidos. A UPA, a Unidade Pronto Atendimento aqui de Três Lagoas, voltará a atender outros casos, porque desde o início da pandemia vinha atendendo somente casos de Covid-19. Isso vai mudar agora, ou seja, vai começar a atender outros tipos de casos, outros casos também. E, obviamente, a gente acredita que isso se deve à baixa procura por atendimento de Covid-19 na UPA aqui de Três Lagoas. É isso? Oi, Rúdi, é isso mesmo. Eu estou aqui em frente à UPA 24 horas, que até hoje, por enquanto, funciona como UPA Covid, mas isso vai mudar a partir da próxima segunda-feira, porque a recepção aqui da UPA está passando, está concluindo as obras de reforma, então a UPA vai conseguir retomar o atendimento. Nós estamos vendo aí, o pessoal de casa, vocês aí do estúdio, aquela ali, a recepção, está um pouquinho distante, porque tem uma grade, né? As obras estão sendo concluídas, a equipe da UPA está se adequando, né? Para poder retomar esses atendimentos de urgência, emergência, atendimentos clínicos geral também. E para isso, eu vou conversar agora com a coordenadora aqui da unidade, que é a Juliana Salim. Juliana, bom dia, primeiramente. Muito obrigada por atender a nossa equipe de reportagem. Então, a partir de segunda, todos os atendimentos retomam aqui na unidade. Bom dia a todos. Nós viemos aqui comunicar, né? A população de Três Lagoas, que a nossa unidade, desde 5 de abril, ela se tornou uma unidade COVID, devido ao alto fluxo e alta demanda da população. Mas, com essa diminuição do fluxo, que vem a gente vendo em fluxogramas, né? Em indicadores, a Secretaria Municipal de Saúde, para melhor atender a população de Três Lagoas, né? Devido a unidade estar fechada há algum tempo, resolveu-se retomar algumas, dividir a unidade novamente. A unidade será mista novamente, nós teremos atendimento COVID, que será na parte lateral da unidade, como era de início, e também atenderemos os casos clínicos, né? Traumas clínicos no atendimento da recepção. Juliana, como continuam também o atendimento COVID, será dividido, né? Isso graças também a essa redução da ocupação de leitos, que esteve por meses muito alta e agora reduziu consideravelmente. Sim, nós temos 15 leitos habilitados pelo Estado, esses 15 leitos são 15 leitos monitorados, eles permanecerão, continuarão na unidade, somente o fluxo será redirecionado. Então, o fluxo será pela entrada lateral da unidade, onde lá tem uma sala de emergência, e com a capacidade dos 15 leitos. Com a unidade clínica, a gente fica com a parte da emergência, sala amarela, e mais as observações que serão feitas, né? Serão adequadas para atender esse público da parte clínica e trauma. E toda a equipe já está se readequando para retomar o atendimento, a população em geral aqui? Sim, é a... No momento, hoje em dia, a parte clínica e trauma é atendida na clínica da criança, né? Que a gente chama de UPA-apoio. Então, lá continuará os atendimentos, né? E a gente vai meio que dividir um pouco o fardo, né? Porque como está um nível, a parte de atendimento está muito intenso, Então, resolveu-se pela secretaria, juntamente com o nosso prefeito, Ângelo Guerreiro, para melhorar a qualidade do serviço, mudar novamente a estrutura, desde que ela vai continuar lá, e se a gente tiver um aumento considerável, né? Com essas novas ondas dos Estados Unidos, se nós tivermos esse aumento, nós readequamos de novo. É conforme o fluxo e para atender melhor a população. Tá certo. Muito obrigada, Juliana. Agora, Rude e pessoal aí de casa, eu vou conversar com o doutor Gabriel Baez, que é médico clínico geral, atende aqui pela unidade UPA-COVID. Doutor, muito bom dia. Como foram esses atendimentos, né? Mais de um ano que nós estamos vivenciando essa pandemia, agora podemos respirar um pouquinho mais aliviados, mas qual a média de atendimento que a UPA veio realizando nesses últimos meses? Bom dia, bom dia a todos. Na verdade, nós tivemos o pico, né? Da doença, como todos sabem. E nesse pico da doença, nós tivemos mais ou menos em média de 8 mil atendimentos por mês, tá? Hoje, com a vacina, com as medidas que foram tomadas, né? Graças a Deus, conseguiu reduzir bastante esse número. Então, hoje, a gente está com a média de 2 mil atendimentos por mês. Então, com isso, a gente consegue fazer essa adequação, como a nossa coordenadora, Juliana, né? Disse, a gente vai conseguir, para atender melhor a população, fazer essa divisão, né? Como já existiu lá no começo, essa divisão, né? Onde existiu atendimento clínico e existiu atendimento COVID. Vamos retomar novamente, ou seja, vamos fazer uma nova divisão, tá? Para atender melhor a população. Como a Juliana também comentou, nós temos a UPA, a UPA-apoio, tá? Então, esse atendimento vai ser dividido. Tanto a parte clínica vai ser atendida lá, como atendida aqui na nossa unidade. E aqui, a gente vai estar atendendo, nessa parte da frente, a parte de atendimento clínico, tá? Onde a gente vai ter essa sala adequada, uma sala de emergência, uma sala amarela, e as consultas de rotina, né? Que geralmente chegam até aqui. E também, do outro lado, tá? Na parte posterior aqui da unidade, a gente vai estar fazendo atendimento relacionado à parte do COVID, tá? Com essa decressão, ou seja, do número que diminuiu de atendimento, a gente consegue fazer hoje esse tipo de adequação, tá? Agradecer, lógico, né? O apoio do Prefeito da Secretaria de Saúde que nos dá essa oportunidade, nos ajuda, né? Na medida do possível, e a Juliana como coordenadora fazendo esse trabalho importante aí para atender melhor a população. Agora, doutor, como profissional que está aqui vivenciando todo este período do pico, né? E agora, com essa redução considerável dos casos, qual a sensação como profissional? A gente fica um pouco mais tranquilo, tá? Mas, assim, não podemos também relaxar, né? Vamos dizer assim, afrochar todo momento. Por quê? Existem algumas variantes, né? A gente está escutando alguma coisa em outros países que vem acontecendo, então a gente tem que também tomar todos os cuidados, tá? Mas, sim, graças a Deus, é uma diminuição importante, ou seja, reduziu bastante o número de atendimento, então a gente fica um pouco mais tranquilo, mais aliviado. Mas nós tivemos aqui um número importante de atendimento aqui, tivemos que nos desdobrar toda a equipe, junto com o apoio da Juliana, aí nos dando esse apoio, com a Secretaria de Saúde, o prefeito, ele abraçou realmente a causa, né? E nos deu todo o suporte necessário para atender a população. Muito obrigada, doutor Gabriel, muito obrigada, Juliana, bom trabalho para vocês aqui na UPA. Bom, Rude, eu encerro por aqui, só lembrando mais uma vez a toda a população que com a retomada das especialidades aqui na UPA, que não vai atender somente COVID, permanece atendendo, né? Pessoas ainda com casca que tenham a suspeita da COVID, continua esse atendimento e outras especialidades. A Clínica da Criança também estará dividindo este atendimento com a UPA 24 horas aqui de Três Lagoas. Volto com você aí no estúdio, Rude. Obrigado, dá um abraço para você, um abraço para todos os profissionais também atendendo a população de forma exemplar e, obviamente, também cuidando dos Três Lagoenses, né? Que bom saber que a UPA voltou, então, a atender outras especialidades, outros tipos de casos, emergência, urgência, enfim. Isso é um sinal de que hoje não se faz tão necessário como se fez por muito tempo o atendimento exclusivo à COVID-19 na UPA aqui da cidade, né? Bacana demais.